Música Coleiro, responda. Deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo, mas acabei separado da bebê águia. Fala. Sinal. Coleiro, tá cortando. Você me ouve? Dourou. Responda. Merda. Isso já era. Merda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?